E aqui nós estamos em mais uma Romaria da Terra. Há 42 anos, toda terça de carnaval, milhares de homens e mulheres do campo e da cidade tem esse encontro marcado. E é nesses momentos que eu também, já há muitos e muitos anos, desde lá do início, quando eu vinha ainda segurado na mão pelo Adão Preto, meu pai, acompanhando a Romaria da Terra, é este grande momento de celebração. Um momento de celebrar a vida, de celebrar conquistas, mas um momento de refletir sobre os cuidados com a mãe natureza, com a terra, com alimentação saudável. E é justamente pautas como essa, que são expressão da Romaria da Terra, que são também bandeiras que eu carrego no nosso mandato. É alimentação saudável, resistência, identidade e direitos. Isso é o enfoque desta Romaria importantíssima que está acontecendo aqui em Itacurubi. Nós queremos dizer que é caminhando que a gente vai afirmando o caminho, caminhando com uma direção, a direção em torno da justiça, da igualdade e da fraternidade. Mas nós estamos reunidos aqui pela fé, a fé, a fé num mundo de igualdade, de justiça e de fraternidade. Só tem alimentos saudáveis com sementes saudáveis, criolas e limpas. Só tem alimentação saudável com uma terra sem veneno. Só tem alimento saudável se é produzido no coletivo, organizado, a produção para poder vender em feira e para o povo mais sofrido poder comer alimentos limpos e saudáveis. E aqui nesse chão sagrado, terra conquistada, um assentamento do MST, mais de 150 famílias sobrevivem aqui nessa terra conquistada e nessa terra pública. E que nós queremos que ela sim se mantenha. Queremos mais políticas agrícolas, para a agricultura familiar, para aqueles que tiram da terra com suor, com sacrifício, o que é essencial para a nossa vida, que é o alimento. E o alimento saudável, que é o tema da Romaria da Terra. Até a próxima Romaria da Terra, que vai ser, se não me engano, em Cruz Alta. Até lá e a boa luta não, mero nunca. Reforma Agrária é uma luta de todos, é que de novo viemos reafirmar. E o Marião está entre o campo e a cidade, Pois a verdade o amanhã triunfará. Não adianta inventar novos caminhos, Hoje jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, Nosso direito só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, Nosso direito só a luta faz valer.